Ah não, não cara, não começa não Cara, os mini rods são muito chatos Gente, pensa nos bichinhos chatos, são os mini rods Salve galera, beleza? Vitor na área E hoje estamos aqui com mais um vídeo de Ice Screen 5 Então gente, hoje no Ice Screen 5 a gente vai tentar zerar o jogo no modo difícil Com o modo escuro, que é o modo extreme né A gente vai tentar escapar da fábrica do Rode no modo extreme, ok? Vão sério? Sim Eu já tentei fazer isso em live, porém não deu certo Porque a internet caiu e não deu certo Então eu vou ter que gravar em vídeo mesmo Mas mesmo assim espero que vocês gostem desse vídeo Então observe aí embaixo se você está inscrito no canal Se não tiver, pô Se inscreve aí, vamos ajudar a gente a bater 5 mil inscritos Porque aqui nesse canal Aqui tem vários vídeos de jogos de terror, jogos de ação Ice Screen, Granny, etc, beleza? Então vamos lá galera, vamos apertando jogar aqui Modo difícil, mais escuro Seus inimigos são muito rápidos Seus inimigos estão em alerta Você tem uma tentativa Isso que deixa o jogo mais tenso Os inimigos são muito perigosos Vambora Vambora galera, vamos tentar zerar o jogo no modo extreme Tá, deu jeito se eu comunicar com o Jay, tá Nossa primeira coisa é procurar barra de metal Mas a bateria é descarregada Beleza, pra cá não tem nada Barra de metal Vamos tentar achar ela aqui Barra de metal, já achamos Barra de metal A bateria está aqui? Ok, a bateria está ali Boa Vamos subir aqui Beleza Tem que tomar muito cuidado com os mini rods Porque os mini rods atrapalham muito a gente Volta lá pra baixo Pega a bateria E sobe aqui pra cima de novo Beleza Eu estava aqui, não estava? Estava Eu já decorei os lugares dos itens Já aqui no Ice Screen 5 Alguns itens, né? Porque tem alguns itens que eu ainda não decorei muito não Tipo a válvula vermelha Ela não está aqui Pode estar dentro de algum closet Ah não Não, cara Não começa não Cara, os mini rods são muito chatos Gente Pensa nos bichinhos chatos São os mini rods Muito chato mesmo Carregando bateria Beleza Vamos carregar aqui A bateria Boa Eu estou ouvindo o Rode Beleza Eu ouvi a voz do Rode Vocês ouviram? Nossa senhora Morri Ai caraca Vai, vai, vai Fecha a porta ali Corre, corre, corre Eu tenho Uma armadilha Mas pior É que é só uma Então a gente Tem que ser cauteloso Pra usar ela Ó Ó Derrubei Beleza Ai caraca Mini Rod Para Gente Eu estou com medo Também É tudo escuro Pera Deixa eu Diminuir O volume Está muito alto Ai caraca Ai Ele está morto ali ainda Pedal de madeira Não está aqui Fecha aqui Fecha Boa Nada aqui Nada Aqui Nada 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 Aqui Boa Agora O pedaço de madeira Pode estar dentro De um closet Não É A válvula vermelha Pode estar dentro De um closet Beleza Micro Pode estar dentro De um closet De um closet Que está por aqui Deixa eu abrir Isso aqui logo Beleza Essa bala aqui Eu vou usar no Rode Se ele vir Ó Não está aqui Puts Aonde que pode estar A válvula vermelha Gente A válvula vermelha É a mais chata De achar Agora Eu não sei mais Onde é que pode estar Ela Não sei Tá Mas vamos fazer Os outros puzzles Pegar aqui De gelo Fiz barulho Ali Pera Desce aqui A válvula vermelha Pode estar Pode estar Beleza Vai descongelar Agora a gente volta Sobe Se a gente morrer Gente Já era Acabou A gente não pode A válvula vermelha Pode estar por aqui Ó Um desses lugares Aqui Ela pode estar Vamos olhar Vamos ver se ela pode estar Por aqui Cadê gente Eu não estou achando Era para ela estar Por aqui Pior que esse modo dark Atrapalha muito Ué Será que está aqui Ó Em algum lugar Aqui de baixo Uai Sumiu Ok Gente Eu não sei Onde que está A válvula vermelha Depois a gente tenta Procurar ela Vamos jogar um pouco Com o Jay Agora Pera É onde mesmo Ah é aqui Ok A válvula vermelha Eu não faço a mínima Idéia de onde esteja A válvula verde Está aqui já Ó Tem como pegar Não dá Não dá para pegar Então Vamos jogar com o Jay Agora Que a gente consegue Fazer o puzzle Do mini road Lá Do mini road Limpador de janelas Vou pegar essa arma Aqui ó Que vai ser útil Para a gente Precisa achar O pote de sorvete Tem muita coisa Para achar ainda Pera O road Está aqui embaixo Né Pera Toma 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 Road Toma Deixa eu pegar Esse aqui Que a gente vai precisar Muito disso aqui Que é da maçaneta Se algum Mini road Aparecer aqui Não apareceu Nossa Que milagre Que não apareceu Ali Gente Comentem aí Nos comentários Localizações Da válvula vermelha Porque sinceramente Cara Eu não sei Aonde Que fica A válvula vermelha Beleza Vamos Caraca Ok Vamos Velho do céu Tá difícil Hein Pronto Então vamos Vamos Fazer o puzzle Do mini road Ali Do mini road De limpador De janelas Vou fazer o puzzle Dele aqui Pior que é muito escuro Gente A gente tem que prestar Muita atenção Cara É muito escuro Aqui O puzzle Do mini road No modo Extreme É um dos mais difíceis De fazer Porque é tudo escuro Aí Já errei Viu Beleza Boa Agora A janela De cima Acertei Boa Pera Vai Vai Na outra Lá de cima Pou Acertei Beleza Esse Minigame Tem que fazer Com calma Na outra Janela Acertei Boa É Tá Agora a gente Precisa Fazer o que Taca na janela De cima De novo Taquei Boa Aí daqui A gente Taca aqui Pra baixo Aqui Boa Aqui Beleza Ok Gente Eu não sei se eu tô fazendo certo Não Mas Eu tô Fazendo Do jeito que eu acho Aqui ó Pra baixo Pra cá Pra E mais um Pra cima Que a gente Ganha Boa Boa galera Nossa Esse minigame Aqui é um dos mais difíceis Mas a gente Conseguiu né Conseguiu Passar dele E ainda Sobrou um lixo Só Agora O mini road Vai ser Puxado Nossa Tá tudo escuro Vai ser Puxado Puxado Pelo Ventilador Olha lá Beleza Aí caiu o nariz Dele lá Embaixo Que a gente vai Precisar Do nariz Beleza Vamos voltar Beleza Volta Vou pegar o pote De sorvete Ok O pote Nossa Velho Que raiva Sai Ai caraca Aqui ó Boa garoto Nossa Nossa Eu fui muito rápido Agora viu Eu fui muito rápido Agora Pra não Morrer pro road Aí agora Pra gente Não ter chance De Do road Estar lá Aí agora Eu vou Pegar O protótipo E vou chamar A atenção Do road Pra cá Vai Apita aí Apita Isso Apita Isso Vai 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 Que o road Já tá vindo aqui Vai Eu vi A mãozinha Dele Na parede Ali Beleza Pote De óleo A gente Desce Aqui A gente Ainda Vai Precisar Do nariz Do mini road Que ficou Lá Embaixo Boa Ai caraca Morri Ai caraca Eu vi A música Eu ouvi A música Eu ouvi A música Do road Me perseguindo Caraca Mas Eu tomei um susto Ali Cadê o mini road Pra fazer barulho Agora aqui Viu Cadê o mini road Que vem Isso Faz barulho Meu filho Faz barulho Faz barulho Boa Ok Ele fez barulho Ali Aí agora a gente Desce Coloca o negócio De óleo ali Pega o nariz Do mini road Agora eu to ouvindo Mais música Não Vai 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 Boa Ai caraca Mini road Morri Agora eu morri Viu Ó Boa Vai Nossa Ai caraca Gente Que medo Dá uma agonia Que tá tudo escuro Ai agora A gente desligou O fluxo de ar Lá na sala De máquinas Sai Sai daqui Sai daqui Que eu preciso Ir lá Pegar o fio de cobre Preciso pegar A válvula verde Também E E só vai faltar Oh Ah tá E só vai faltar A válvula vermelha Que eu não faço a mínima ideia De onde esteja Não faço a mínima ideia De onde esteja A válvula vermelha Que é a mais chata De achar Eu acho Nossa Velho Mino Da um tempo Da um tempo Ai gente É difícil Deixa aqui Vamos ligar pro Jay De novo Pra agora Os Minirod Chamarem Atenção do Rude Pra cá Porque já que O Minirod Mecânico Chamou atenção Pra lá pra baixo Minirod Vem cá Vem cá Não era pra ele Tomar choque Mas tudo bem Tomou Tomou Isso Apita Boa Boa Agora a gente Volta lá pra baixo Esse Esse vídeo Aqui Eu acho Que vai ter Alguns cortes Porque tem Algumas Não é possível Boa Bobina de cobre Agora a gente Volta Coloca o fio De cobre lá Ai a gente Pega A válvula Azul Porque a vermelha Não tá aqui Ó É onde Pera Deixa eu dar mais uma olhada Aqui Porque vai que Eu olhei rápido Né Tá Não tem nada Aqui ó Não tem nada Aqui Não tem nada Nada ó Não tem nada Aqui viu Nadinha de nada Ó Aqui não tem nada Ai caraca Que susto Aqui não tem nada E aqui também Não tem nada Viu Coloca aqui Aperta Boa Vai puxar Aqui o negócio Boa Válvula azul Pega Beleza Eu vou deixar a válvula aqui Ó Porque Eu quero dar uma olhada Lá em cima Porque Pode ter Coisa aqui também Ó Pode Pode estar dentro De algum armário Que eu não vi Pode estar aqui dentro Dessa sala Que eu não vi direito Tá Até o marshmallow Nada Cara Cadê Que eu não tô achando Gente Eu não tô achando Pera Eu vou Eu vou Assistir um vídeo aqui E eu já volto Ok galera Já Assistiu o vídeo aqui Ó Pronto Válvula vermelha Porque gente Sinceramente Comentem Se vocês souberem Aonde que pode estar Essa válvula vermelha Comentem pra me ajudar Tá Porque sinceramente Eu não acho É sempre assim Quando eu tô gravando Um vídeo Eu não acho A válvula vermelha É sempre assim Aí quando eu tô Jogando em off Pra treinar Eu acho Nossa Impressionante isso Eu fico com ódio Deixa eu dropar ali Porque dali eu pego Bem rapidinho Joga aqui Boa Agora a gente precisa Dar um jeito de sair daqui Sem o mini road Chamar a gente Não Chamar a gente não Chamar Road Beleza Válvula azul O nariz do mini road Já tá aqui né Ué Ué gente Ué Mas eu coloquei O nariz do mini road Lá Ou não Ah Tá aqui sim A gente precisa Colocar as três válvulas Pra aparecer ali Entendi Mais uma Boa Boa Tá lá garoto Zeramos Esse screen 5 No modo Extreme Tá lá Zeramos Zeramos Muito bom Gente Cara O S screen 5 É muito bom Então Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Conseguimos Zerar Ice screen 5 No modo Extremo Então foi isso gente Vamos deixar Muito like Nesse vídeo Compartilha o vídeo Com seus amigos É No seu facebook Que no instagram Quem gosta de Ice screen De Volna E etc Então Beijo no coração De todo mundo E até a próxima Tchau 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 Tchau